Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem. E tenho aqui para vos mostrar umas comprinhas que fiz ontem nas Lidl, desta vez fui às Lidl, eu não costumo, eu até ia muito às Lidl, mas agora ultimamente não tenho ido tanto às Lidl porque não está tão perto de mim, sabem? Então, por uma questão às vezes de comodidade até, e para poupar tempo também vou ao que está mais perto, mas eu gosto bastante de ir às Lidl, acho que tem coisas muito interessantes, tem bons preços também, e eu gosto muito de ir às Lidl na altura do Natal, assim, quando eles põem as coisas deluxe, sabem? Quando põem as coisinhas de Natal, assim, também, acho que realmente eles são muito bons nisso. E então, vou já começar por vos mostrar o que eu trouxe, trouxe um filete destes, um peixe destes, são 700 gramas, congelado, portanto, é salmão, é salmão selvagem, é um filete de salmão selvagem, pronto a cozinhar, tem ervas provençais, tem aqui uma mistura de ervas francesas, assim por cima, sabem? E ele fica muito bom, mesmo muito bom, é só meter no forno, eu gosto imenso deste, já não é a primeira vez que compro, são 700 gramas, e eu acompanho, faço acompanhar sempre, faço um molhinho à parte, assim, tipo molho de manteiga, com alho, e depois faço acompanhar com legumes, fica assim, delicioso mesmo, às vezes também faço com batatinha frita, por exemplo, também fica muito bom, ele custa 9,99€, portanto, são 10€, mas faz realmente uma refeição muito boa, portanto, assim que vi que havia, fui logo procurá-lo, realmente, são muito bons, eles também tinham bacalhau envolto em, também em ervas, e em massa folhada, também é bom, mas eu prefiro este, gosto mais deste, até porque eu não sou, assim, aquela pessoa que gosta, assim, a 100% de bacalhau, sabem como? Gosto dos pratos com bacalhau, mas não é assim, gosto muito mais de salmão, pronto, não sei, portanto, fui logo diretinho aqui a este, portanto, vale muito a pena até este aqui, assim, até para terem na mesa de Natal, também, às vezes, por exemplo, nos anos em que faço, por exemplo, peru no forno, ou qualquer coisa assim do género, mais carne ou leitão, gosto de ter, também, um filete destes, também, na mesa, portanto, este ano, ainda não sei, ainda não decidi o que vou fazer na consoada, mas fica já aqui, portanto, para qualquer altura, é sempre bom. Depois, trouxe umas batatinhas rústicas, que eu adoro, as batatinhas rústicas deles, já, também, compro várias vezes, vão a tudo, vão ao forno, fritadeira airfryer, fritadeira, sem ser airfryer, são 750 gramas, custaram 1 euro, acho que foi 1 euro e 89, estas batatinhas, e trouxe, também, umas que eu adoro, mesmo, que são as batatinhas do Chese, que são maravilhosas, mesmo, estas do Chese, são muito boas, custaram 600 gramas, custou 1 euro e 99. Depois, o que é que eu trouxe mais? Os frutos secos, que eu acho que são sempre bons, nas Lidl, são sempre bons, os frutos secos, e então, trouxe este caju, tostado torrado com sal, é o habitual que eu compro sempre, 1 euro e 99, e tem 150 gramas, comprei este pack XXL, de cajus ao natural, ele tem, esta embalagem tem meio quilo, 500 gramas, e custa 5 euro e 69, portanto, acho que também vale a pena, para quem come bastante caju, eu acho que vale a pena, não é verdade, este tamanho, se comerem só de vez em quando, ou não quiserem ter muito tempo aberto, ou qualquer coisa assim, então, as outras embalagens mais pequenas, mas, como eu como digo, como todos os dias, acho que esta rende bastante, portanto, é bom, fica a um bom preço, trouxe um amaciador destes momentos de doçura, eles dizem que tem um aroma intenso de frutos vermelhos, e lang-lang, portanto, trouxe, ele cheira muito bem, custou 1 euro e 69, tem 750 ml, trouxe também um pãozinho, porque hoje não tinha tempo de fazer pão, e então, trouxe um pãozinho de forma, eu costumo fazer sempre pãozinho caseiro, mas trouxe um deles, 24 fatias, de vez em quando, eu até meto mesmo, faço assim, vou, às vezes, não há tempo, ou não apetece, não sei, portanto, hoje o dia é um bocadinho corrido, e então, trouxe este já, assim, trouxe ontem este, foram 98 cêntimos, depois, depois, chocolatinhos, aqui, ai, trouxe também umas bananinhas, aqui, elas estavam um bocadinho maduras demais, para o meu gosto, trouxe aqui, foi 1 euro e 9, acho eu, cerca de 1 euro e 9, e trouxe uns limões, estavam com bom aspecto, que foram, acho que foi 1 euro e meio, quase, os limões, porque eles são grandinhos e gordinhos, portanto, foi só assim o que trouxe, porque eu não precisava de fruta, a não ser mesmo de repor ali umas bananinhas, porque fiz sumo, com banana, e então, para repor, depois, chocolatinhos, então, vamos aqui à parte, e quase, é quase tudo já, chocolatinhos, tirando as minhas coisas de perfumaria, eu fui lá mesmo, praticamente, pus pus, pus, chocolatinhos, trouxe este, que ainda não tinha provado, de chocolate branco, com coco, com macarrão de, macarrão de coco, são 100 gramas cada tablete, custou 1 euro e 29 cada uma, trouxe também uma destas, que esta já conheço, com chocolate de leite, a normal deles, é 1 euro e 9, trouxe estes chupas-chupas, assim, de chocolate branco, e de, são chupas-chupas de chocolate, portanto, não é chupa-chupa normal, são chupas-chupas de chocolate branco, cada embalagem traz, acho que é 10, não é? 1, 2, 3, 3, 6, 3, 9, 10, e trouxe também de chocolate de leite, custou 1 euro e 99 cada conjunto, então, destes 10, que eu gosto, porque eles são mesmo desenhados, sabem, no chocolatinho, e o chocolate deles é bom, o chocolate da favorina é bom, portanto, trouxe. Trouxe também, aqui, da marca de bolachas deles, Sonday, biscoitos com creme de avelã, são aqueles tipo Nutella, biscoitos tipo Nutella, 1 euro e 75, ai, 1 euro e 75, 175 gramas, e custou, eu penso que estes foram 2,19 euros, penso eu, estes biscoitezinhos, muito bons, de certeza, eu conheço bem os da Nutella, estes, por acaso, ainda não experimentei, mas chamou-me a atenção, portanto, trouxe também, trouxe os Gingerbread Hearts, de leite de chocolate de leite, são coraçõezinhos de chocolate de leite, e depois lá dentro tem, assim, bolachinha, tipo bolachinha de gengibre, assim, é fofinho, sabem, eu, por acaso, já tenho comprado, na altura do Natal, este Gingerbread Hearts, e gosto bastante, foi 2,99, vi que tinham pastéis de gema, eu adoro pastéis de gema, e então, trouxe uma embalagenzinha de, duas, aliás, de pastéis de gema, da favorina, foram 3,99 cada embalagem, e ela tem 200 gramas, portanto, duas embalagenzinhas, isto é maravilhoso mesmo, trouxe, então, duas caixinhas de pastéis de gema, que eu adoro, eles vêm embalados individualmente, são, assim, maravilhosos mesmo, estes pastéis de gema, eu adoro, é maçapão com doce de ovos, e depois tem, assim, um açucarzinho branco por cima, eu acho que é das coisas que eu mais gosto, tem que ver se compro também, geralmente, o Continente também tem, o corte inglês, o L corte inglês também tem, portanto, muito bom mesmo, estes pastelinhos de gema, bolinhos de gema. Trouxe um pai natal, assim, grandinho, este pai natal da favorina, ele tem, quantas gramas é que ele tem? Tem 150, não é? É, 150 gramas, custou 1,99€, trouxe outro mais pequenino, também, que é bastante divertido, para fazer a família pai natal, sabem? Para depois pôr tudo, assim, tudo na mesa, das guloseimas, este foi 99 cêntimos, este foi 1,99€, trouxe estas bolinhas, assim, para pôr em tacinhas, para espalhar para a mesa, o que seja, chocolate de leite, são de chocolatinho de leite, custou, acho que foi 2,49€, também, se não estou em erro, trouxe aqui este torrão de chocolate de leite, com creme de avelã e bolachinha, vou experimentar, por acaso, este é um produto que não conheço, é da favorina também, mas, por acaso, este nunca tinha visto nas Lidl, custou 2,99€, esta embalagenzinha tem 150 gramas, eu adoro torrão, estes torrões, assim, sabem que são todos de praliné, eu adoro, adoro mesmo, eu costumo comprar no corte inglês também, mas este vou provar, portanto, 2,99€, também aqui de maçapão, já estão a ver que eu adoro maçapão, portanto, tudo o que eu vejo de maçapão, gosto de comprar ou de experimentar, trouxe as clássicas, também havia com rum, estas, eu penso, também foi 2,99€, eu até tenho aqui a conta, por acaso, porque pedi a conta em papel, e então, para ter aqui mais ao pé os preços, assim, mas, eu acho que foi 2,99€, se não estou em erro, mas até podemos confirmar aqui, assim, mesmo na conta, mas eu acho que sim, que foi 2,99€, portanto, os pastéis de gema foram 3,99€, como digo, bombons de maçapão, não, se calhar até foi menos, foi 1,99€, devem ser estes, bombons de maçapão com chocolate, foi 1,99€, este aqui, 1,99€, portanto, este é conjuntinho, depois, aqui, trouxe uma caixinha destas, também já é tradição das Lidl, os, aqui estes, são corações e estrelas, aqui sim, é uma caixinha de bolachas, são bolachas de gengibre, com cobertura de chocolate de leite, também há, geralmente, com cobertura de chocolate negro, para quem goste mais, não é, eu, por acaso, gosto destas de chocolate de leite, eu acho que também foram 3,99€, se não estou em erro, deixem-me ver se eu aqui as encontro, também, as bolachas, biscoitos, não, bolachinha, bolachas de chocolate, se calhar foi 2,49€, que é capaz de ser essas, 2,49€, portanto, até tudo, assim, mais ou menos, nestes preços, não é, destes, destas guloseiras, assim, de Natal, trouxe 3, destes mini panetones, que eu gosto de abrir, assim, com pepitas de chocolate, estes pequeninos, estes, nem deixo chegar ao Natal, sequer, é logo para abrir, assim, às vezes, ao lanche, com um cafezinho, até, abro um bolinho destes, assim, foi 1,49€ cada um, comprei 3, depois, trouxe, aqui, uma figurinha do pai Natal, eu não sei, para espetar, assim, no tronco de Natal, por exemplo, foram 99,00€, esta figurinha, trouxe moedinhas, aqui, estas moedinhas e notas, assim, que também gosto de espalhar, até, às vezes, espalho na mesa da passagem de ano, faço isso, só trouxe umas, mas, sou capaz de depois comprar mais umas moedinhas, também, porque há outras marcas que têm, mas, estas da favorina, como digo, o chocolate é bom, deixem-me só ver quanto é que custou, dinheiro, de chocolate, foi 1,79€, e, acho que estava aqui, um descontinho, foi de 10 cêntimos, portanto, ficou a 1,69, estas moedinhas, aqui, de dinheiro, assim, trouxe 3 caixinhas, destas, de figurinhas, 3 caixinhas, 3 caixinhas, de figurinhas, aqui, de, este é com o pai Natal, assim, são caixinhas, assim, ai, quantas gramas têm, aqui, mas, ainda, são várias figurinhas, sabem, são 125 gramas, estas, portanto, com o, são de chocolate de leite, e são com a figurinha do pai Natal, esta é com ursinhos, eu adoro os ursinhos, são tão queridos, estes ursinhos, portanto, com os ursinhos, e com os anjinhos, que eu também adoro, estes anjinhos, aqui, assim, não sei se dá para ver, ah, aqui, está aqui um, assim, portanto, trouxe, com as 3 figurinhas que eles tinham, eu acho que estas foram, deixem-me só ver, estas, aqui, na conta, eu acho que foi 2,49, exatamente, 2,49, depois, trouxe, também, umas bolachinhas, destas, são 2,99, mais ou menos, estas rosquilhas, estas rosquinhas, com sabor a baunilha, e, assim, uns salpiquinhos de chocolate, são tão boas, 300 gramas, também, da marca deles, de bolachinhas, portanto, depois, aqui, assim, de, ai, trouxe-me as pastilhas, 2,99, estas pastilhas tridente, as verdinhas, depois, da zona de perfumaria, o que é que eu trouxe? Trouxe esta embalagem de discos desmaquilhantes, para olhos, rosto, lábios, as unhas, dá para tudo, portanto, eu gosto dos discos desmaquilhantes deles, são 70, 70 unidades, são, assim, grandinhos, eu acho que isto foi, os discos desmaquilhantes, deixem-me só ver, se eu encontro aqui, rapidamente, os discos desmaquilhantes, discos desmaquilhantes, discos desmaquilhantes, ou vais, 1,05 euro, 1,05 euro, trouxe cotonetes, 79 cêntimos, também, normais cotonetes, mais uma embalagem, trouxe aqui, uma embalagem de gel de ducho, de cranberry, portanto, aqui, de frutos vermelhos, que eu, que eu gosto, até mais para, eu até por acaso, ainda não cheirei, deixem-me só cheirar, aqui que eu digo-vos já o que é que acho, ah, cheira muito bem, cheira mesmo, mesmo a bagas vermelhas, sabem, mesmo, mesmo a bagas vermelhas, portanto, muito bom, e é 1 litro, ele tem 1 litro, havia outros cheirinhos, claro, mas olhem, este é muito bom, este cheirinho, aqui, deste, é muito bom, este ainda não tinha comprado, ele custou 1,49 euro, 1 litro, portanto, e há outros cheiros, mas olhem, que este aqui é muito bom, se gostam de frutos vermelhos, assim, este, por acaso, está com um cheiro, bastante, assim, não está, assim, artificial, sabem, está muito bom, eu vou utilizar no duche, e sou capaz de pôr, também, alguns doseadores das casas de banho, por exemplo, talvez da casa de banho, vai ficar muito, muito bem, depois, o que é que eu trouxe mais? Trouxe aqui um body spray da Cian, de Monoi, quando eu vi que eles tinham de Monoi, eu não sabia que eles tinham de Monoi, também havia de chá verde, salvo erro, e de flor de cerejeira, se não estou em erro, eram estes dois cheiros, mais para além deste, mas quem é que resiste a Monoi? Eu não resisto a Monoi, portanto, ele tem 220 mililitros, e custou 2,99 euros, 2,99 euros, depois, vi lá dois perfuminhos, que eu não tinha, e então, trouxe dois perfuminhos aqui, eu depois falo dos melhores dos perfumes, este é o Suddenly Rebile, aqui assim, outro parfum, 75 mililitros, deixem-me ver se eu conseguir abrir, para vos mostrar a embalagem, é muito idêntico, é muito igual, eu acho que é mesmo igual ao Madame de Lamour, sabem, que é similar ao Coco Mademoiselle, e este aqui, eu não o cheirei lá sequer, eu vi a caixa, mas eles têm testers, eu é que já estava, quando cheguei aqui, já estava com um bocadinho mais depressa, e então, trouxe, agarrei só nas caixas mesmo, pensei, vou gostar de certeza, como não tinha este, e realmente, gosto bastante do cheirinho, eu depois falo-vos melhor sobre ele, é parecido, se vocês estão a procurar, eu achei, pulverizei agora na mão, assim, e achei-o, assim, com notas, que me lembraram, que me tiraram um bocadinho pó libre da Eves Saint Laurent, portanto, eu depois falo-vos sobre ele, mas ficam já a saber, se quiserem comprar, mas como digo, está lá o tester, sempre na, eles têm, até tinham vários testers, acho eu, do mesmo, e o outro, ah, este custou 4,49€, e este, aqui, que também achei-o interessante, Stylish Girl, 100ml, este custou 5,49€, não estou em erro, mas deixem-me só ver, aqui na conta, ah, ora, onde é que estão os perfuminhos, outro parfum, Stylish Girl, 5,49€, vou-vos mostrar também o fresquinho, aqui para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo, sem deixar cair tudo, acho que, vamos só, aqui assim, só com a mão, é mais difícil, ah, aqui assim, estão a ver, é bonita a embalagem, ainda tem aqui o, coisa tem que tirar, mas, é assim, portanto, a embalagem, e também pulverizei, agora, aqui na mão, ah, e, lembrou-me, e olhem, que está muito perto mesmo, digo-vos mesmo, este, até o achei mesmo muito perto, parecido com o Good Girl, da Carolina Herrera, ah, portanto, foram estas, então, as comprinhas, gastei, como tenho aqui o talão, vou-vos mesmo mostrar, que é uma coisa que eu, às vezes, me esqueço sempre de trazer, e outras vezes, eles vão para o mail, sabem, e, então, às vezes, é mais complicado, gastei, ah, 95, 22, 95, 22, então, nestas coisinhas, aqui assim, das Lidl, já não ia lá, portanto, há muito tempo, portanto, fiquei contente de ir lá, de ter um bocadinho de tempo, ah, para realmente, ah, passar nas Lidl, e, realmente, eles têm coisas fantásticas, e uns preços fantásticos, portanto, vale a pena, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, e encontram-se, então, amanhã, beijinhos!